Jornal da Manhã. Nós somos fortes, somos jovens do futuro. Atenção, a Casa Jovem do Futuro está com super ofertas de Natal, preços especiais, você pode adquirir o seu presente de Natal a partir de dez, quinze e vinte reais na Casa Jovem do Futuro de segunda a sexta-feira das oito às dezoito horas e atenção neste sábado dia vinte de dezembro o horário de atendimento será das oito da manhã ao meio-dia. Na quarta-feira dia vinte e quatro de dezembro estaremos atendendo das oito da manhã às seis da tarde. Venha, estamos aguardando a sua visita na Casa Jovem do Futuro. Vamos juntos fazer a cidade crescer cada vez mais. A gente cuida!